No vídeo de hoje, eu vou te ensinar 5 dicas que vão ajudar você a tratar um dos maiores problemas da civilização moderna, do mundo moderno, a procrastinação. Mas antes, você precisa entender alguns detalhes que tratam dos aspectos da neurobiologia da procrastinação. Porque quando você tem melhor consciência do que é exatamente a procrastinação, aumenta muito a sua chance de se livrar para sempre desse problema. Você já deixou para fazer amanhã, ou depois da manhã, ou na semana que vem, algo que você deveria ter feito hoje? Ou que deveria ter feito ontem? Isso é procrastinar. Procrastinar é você deixar de executar uma ação voltada para um objetivo que tenha relação com o seu meio, que tenha relação com o seu trabalho, que tenha relação com o seu meio social. Mas para isso, para você entender direitinho, você precisa entender, primeiro, o que nos move. O que move você desde os primórdios da humanidade? Aspectos relacionados à sobrevivência. nos move. Por exemplo, quando você está com sede, quando você está com fome, não há procrastinação para isso. Não tem condições de viver com sede ou com fome. Por que, então, nesse exato momento, virou um problema tal da procrastinação? Por que é que eu estou retardando as minhas ações, quando, muitas vezes, eu tenho um objetivo, eu tenho uma tarefa que eu tenho que cumprir? Por que eu coloco em xeque a questão de fazer agora ou deixar para depois? Quando nós pensamos isso, você fica imaginando o seguinte, é um conflito constante. Já pensou? O tempo inteiro você fica, muitas vezes, pensando, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, por exemplo, aquela atividade do meu trabalho. Eu posso adiantar o meu trabalho e entregar o que eu tenho que entregar amanhã. Mas, você senta no sofá e você começa a ter vários estímulos que competem com as suas necessidades, que seriam mais fundamentais. O seu trabalho é fundamental, porque o seu trabalho traz um ganho. A sua faculdade, por exemplo, te traz uma expectativa de futuro. Mas, por que você continua procrastinando? O nosso... nós somos movidos à recompensa. Muitas vezes, nós estamos competindo, não mais com essas condições fundamentais para a vida, mas com estímulos que estão dentro de casa, que estão disponíveis, e que, muito mais facilmente, nos oferecem a expectativa do prazer. O prazer está cada vez mais fácil de você obter. Isso não é exatamente um problema, mas a questão é que, quando você procrastina, o que você precisa fazer, porque é importante, porque é significativo, por seu desenvolvimento pessoal, por seu desenvolvimento profissional, e você deixa de fazer, para poder se satisfazer com esses pequenos desejos, com esses pequenos prazeres, você deixa, portanto, de se desenvolver como pessoa. Você deixa de se desenvolver como profissional. Você deixa de se desenvolver todas as outras habilidades cognitivas que estão por trás dessas atividades que você considera mais importantes. Por isso que a questão é que, quando nós falamos em abrir mão daquilo que é importante, por pequenos prazeres, e muitas vezes os pais, os professores, comparam a sua vida, a sua vida passada com a vida presente, das pessoas que estão agora na faixa da adolescência, né, agorizada, crianças, adolescentes, e mesmo adulto, jovem, é difícil fazer a comparação. Por quê? Porque hoje existem muito mais distratores disponíveis. Parece haver uma campanha no sentido de fazer com que você, cada vez mais, fique preso a pequenos prazeres, e que deixe de executar aquilo que precisa ser executado de verdade. A realidade mudou muito. As ofertas de distratores aumentaram muito a possibilidade de fazer com que nós venhamos a ter sempre esses prazeres fásicos, essa dopamina rápida. E estamos, na verdade, desacostumando a buscar com profundidade os verdadeiros ganhos da vida. Não quero dizer que eu não procrastino. Claro que eu procrastino. De vez em quando eu também faço as minhas matações, na verdade. Eu só falo, pô, tá fazendo uma atação. E é verdade, às vezes você faz. Mas isso não chega a prejudicar de forma significativa a minha vida, o meu desenvolvimento. Agora, se você estiver exatamente nessa condição, e não sabe exatamente o que fazer, aqui estão as dicas que eu posso passar pra você, que podem mudar pra sempre a sua vida. E que se você seguir direitinho, você pode, a partir de agora, deixar de procrastinar. Eu vou te dar uma cesta, mas essa é um bônus. Fica no final. Primeira dica. Tenha consciência de que você está procrastinando. É a primeira dica que eu posso te passar. Se você não tem consciência, você também não tem o porquê mudar. Você não vai nem saber que você precisa mudar. Você não vai nem saber que você está prejudicando o seu desenvolvimento, porque a procrastinação que você está praticando, ela é grave. Então, a primeira coisa que eu digo pra você, tenha consciência da necessidade de você parar de procrastinar. A segunda dica seria, saiba pra onde você está indo. Entenda que, se você não souber pra onde você está indo, se você não sabe pra que direção você ir, pra onde você vai voltar à ação? O que você vai fazer vai ter impacto aonde? Qual é o propósito da ação que você está se propondo a fazer? Deixando de lado essa procrastinação. Então, pra onde você quer ir? Esse é o segundo passo mais importante, que você precisa entender. O terceiro seria, encontre os motivos certos pra você deixar de procrastinar. Vou dar um exemplo no meu caso. Eu fui pai aos 18 anos e eu entendi muito rapidamente que se eu não fizesse alguma coisa, alguma coisa significativa na minha vida, alguém ia pagar o preço. E alguém que não teria a menor chance de se defender dos problemas que viriam em decorrência da minha procrastinação. Então, eu não tinha saída. O fato de não ter saída e não ter plano B, te impulsiona em direção à ação. E a procrastinação fica pra trás. Por quê? Porque você entende a necessidade real de parar de procrastinar. Quarto passo, a quarta dica. Para você executar uma ação, o seu cérebro primeiro pensa na forma de como fazer, como organizar essa ação. Se você não tiver nada planejado, existe uma grande possibilidade de você errar na execução. E quando você erra na execução, você tem uma grande chance de fazer o quê? De desistir. Então, seja organizado, se planeje em relação àquilo que você quer fazer. Isso ajuda muito a valorizar cada pequeno passo. que, aliás, é a quinta dica. Valorizar o processo da mudança que você quer produzir na sua vida. Você não quer parar de procrastinar. Então, você tem um plano, você sabe o que você vai fazer. Muitas vezes, os nossos planos, os nossos objetivos, eles não acontecem do dia pra noite. Não é simplesmente resolver um problema de sede ou de comida, onde a sua satisfação é praticamente imediata. Alguns planos, alguns objetivos, podem durar semanas, meses, anos. Se você não aprender a valorizar o processo, você corre o risco de, em pouco tempo, voltar a estar procrastinando. O que vai, novamente, voltar à estaca zero. Então, valorizar o processo. Entenda que cada pequeno ganho, eu disse pra você se organizar. Então, cada pequeno passo que você der em direção àquilo que você quer, você vai lá e diz, concluído, concluído. Mais uma vez, foi resolvido. Porque assim, você busca aquela motivação diária pra continuar fazendo no dia seguinte. E na semana seguinte, e no mês seguinte. E a sexta dica que eu quero deixar aqui pra vocês é que nós temos no nosso ambiente metacognitivo uma série de dicas, estratégias, pra você aprender a lidar com a sua procrastinação. Se essas cinco que eu passei pra você ainda não foi o suficiente e você precisa de algo mais, você vai encontrar na metacognição.com. Lá, nós temos vários assuntos relacionados a neurociências e dentre eles várias dicas, vários toques, várias observações relacionados à procrastinação e como se livrar dela pra sempre. Essa é a sua sexta dica. Esse é o seu bônus. Vem conhecer o nosso ambiente de meta. Vem conhecer a nossa plataforma e se transforme. Não esquece, deixe seu like, deixe seu comentário. Pra vocês não custam nada, pra nós sempre dá muito trabalho fazer os vídeos. Se vocês olharem aqui a galera que tem em volta, todo mundo aqui cuidando de vários aspectos, então isso nos faz merecer o seu like, seus comentários. Se você gosta de neurociências, se inscreve no canal. Vem fazer parte das neurociências.